Fala amigos que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente a um novo trailer de Evil Nun The Broken Mask, velho, sim, o novo jogo oficial da Evil Nun, depois de muito tempo que a gente jogou Evil Nun pela última vez, vai ter o lançamento oficial pra Evil Nun de computador, com certeza vai dar muito mais medo, vai ter muito mais jumpscare e tá muito mais legal. Então vamos ver esse trailer, vamos ver o que a gente tem de novo nesse trailer, se o jogo vai ser a continuação dos jogos de celular, porque como a gente sabe, nos últimos jogos de celular que a gente jogou de Evil Nun, simplesmente a criança pega a criança de mão azul já adulta e foge com o balão com todas as crianças da escola da Evil Nun. E aí, será que vai continuar a história? Será que a gente vai cair em algum lugar e a Evil Nun vai pegar a gente ou alguma coisa do tipo? Não sei, a gente vai ver aqui no trailer o que vai ter de diferente. Bora lá, se é novo no canal, goste de Pop Playtime, Evil Nun, Ice Scream, Mr. Meat, tudo relacionado ao jogo de terror como Pop Playtime, FNAF e outros. Se inscreva, ativa o seu link que eu posto vídeo todos os dias que é meio dia, mesmo se o YouTube não esticava, se quiser ele buga, entra que todo dia tem vídeo, beleza? E outra coisa, se você conheceu o canal com o Evil Nun desde o comecinho lá, mano, já deixa muito gostei aí do vídeo pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Ok, men, vamos dar um play. Primeiro a gente vai assistir o trailer inteiro pra ver como que tá esse trailer da Evil Nun, e depois a gente vai assistir de novo, pausando, como de costume, pra ver coisas diferentes que a gente pode ver no trailer. Bora! Da hora Da hora Que da hora, velho Oh Não se esconde debaixo da mesa, é o lugar mais óbvio Caramba, velho, olha isso Caraca, tá muito da hora, velho, o gráfico Caramba Mano, tá muito da hora, velho Mano, tá muito da hora, velho Ok A freira gordita Que isso Não sei o que é isso Que da hora, velho Que da hora, velho Sério Tô muito feliz Que legal Bora Bora ver agora desde o começo O trailer tá insano como vocês viram Só que tem muita coisa que eu queria falar pra vocês sobre esse trailer Muita coisa que eu acabei vendo, assistindo agora E bora lá Vamos assistir devagarzinho e vamos comentando tudo que aparece Segredos de tudo que apareceu Bora Ó, o começo já mostra algumas partes de como que vai ser o game Mostra ela colocando a máscara Talvez seja um dos finais Como a gente já jogou a Ivonan de celular A gente sabe que ela joga ele, tipo, no porão Coloca uma máscara nele E tudo mais E joga ele no porão, tá vendo? Aqui no caso é a casinha da onde a criança de Monzo se esconde da Ivonan Ninguém sabe quem mora lá Porque totalmente Quando ele foi pra fora Ele acabou fechando a casinha inteira E quando a Ivonan vai pra fora Só pode ir no momento da noite Ela não consegue ter acesso nenhum aqui E ele sai de dia Porque a Ivonan não pode sair de dia Entendeu? Então praticamente ele sai pra comer Fazer as coisas de dia E quando chega a noite Ela sai pra tentar deter ele Mas ela não consegue É legal que no começo do game Aqui no começo do game Quando a gente chega perto da casinha dele Simplesmente a gente consegue ver o personagem A criança de Monzo Dentro da casa E se a gente for lembrar da Ivonan 3 Que a gente acabou jogando aqui no canal No caso lá mostrou a criança de Monzo Como ele ficou com a Monzo No caso foi uma tinta que acabou caindo O ritual lá que eles estavam fazendo e tudo mais Caiu na mão dele E ele acabou ficando com essas marcas para sempre De tinta azul, tá ligado? E a gente consegue ver que ele é super assustado Ele morre de medo da Ivonan Como se alguma coisa muito terrível Estivesse dentro dela E a gente sabe Que ela fez aquele pacto Por causa da criança dela, né? Ela aparece Tomy Passou mesmo ou passou alguma coisa voando ali? Ah, é os passarinhos Ok Aqui mostra ela arrastando a criança Olha o tanto de sanguito aqui, velho Não sei se esse sangue é nosso Mas eu acho que não Porque se a gente for ver Já tem bastante sangue aqui, ó Tá vendo? Ó, tá vendo? Tem bastante sangue Então é sangue de outra pessoa Que da hora, velho A gente carregando uma caixa Aqui mostra Nessa parte do trailer Mostra muito Como que vai ser o game O gráfico vai ser muito bonito, velho Olha o gráfico desse game Caiu Ela tá ali Ele se esconde Eu acho meio ruim Porque, mano Quem se esconde embaixo da mesa É o pior lugar pra se esconder, né? Porque é tão fácil Ver alguém embaixo da mesa Só que a Ivona é meio burra Ó, tem a chavotas aqui Pra gente usar E a Kutsine mostrando A cruz aqui de ponta cabeça Sendo queimada Igualzinho no jogo de celular Tá ligado? E olha, olha, olha A cara Da Ivona Antes, no primeiro game Que a gente jogou A Ivona já é totalmente Desfigurada Nos próximos games A gente acaba vendo Que a Ivona Ela era bonita Ela sim Era um personagem bonito Só que após ela Fazer o pacto Com o bichão lá Simplesmente O bichão Deu algumas regras Pra ela Só que ela acabou Não seguindo as regras Uma das regras era Se ela fosse Se ela fizesse alguma coisa Ela ia ser dominada Ela ia virar do mal Outra coisa Ela ia perder sua beleza E a terceira Eu não lembro muito bem O que que era Então, ó Simplesmente Que ela já está dominada Ela perdeu sua beleza E, mano Ela tá totalmente assustadora Olha isso A bicha é feia Olha isso Fala que não é feia Se no Ivona 1 Já era tenso Agora você imagina No Ivona 2 Com esse bichão feio Correndo atrás do seco martelo Aqui pode ser O começo do game Porque como a gente lembra No Ivona 1 Mostra a freira gordita Pegando o carro Pegando as crianças Lá e tudo mais E levando Até a parte da escola Pra Ivona Receber as crianças Eu percebi Que parece que a gente Tá com um martelo Aqui na mão Deixa eu voltar Ah não Legal, legal, legal É praticamente A mesma coisa Do Ivona 1 A gente terá que Carregar alguns equipamentos Talvez eles mudem Alguma coisa Dentro do jogo Cenários e tudo mais Eles vão seguir A história de Ivona Com certeza Eles vão seguir a história Mas eu acredito Que algumas coisas Vão ser mudadas Como cenários E algumas coisas assim Inclusive essa sala Que não tem Dentro do game Do Ivona Não tem É... Já que é um remastered Eles vão praticamente Mudar muita coisa Então aqui é outra sala Pra não ter... Não perder a graça Simplesmente Porque eu joguei Ivona 1 muito Então se fosse igual O Ivona 1 Eu já saberia Tudo que tinha que fazer Então perderia a graça Então aqui a gente consegue Ver que tem Coisas diferentes No mapa E o gráfico Tá muito bonito Olha isso Ó, isso daqui é parecido Muito parecido Aquela sala do escritório Onde que a gente tem Que pegar a vassoura Pra derrubar Alguma coisa do teto E aqui ele derrubou Pé de cara Alavanca Ó, tá vendo? Aqui ó, é um lugar novo Praticamente a gente pegava a caixa E jogava de cima de algum lugar Ela quebrava Ela abria Aqui não Aqui a gente vai ter que subir Em cima do telhado Jogar pela chaminé E quando ela cair Ela vai quebrar Aqui mostrando a Freira Gordita Chegando na... Na escola E a mesma coisa A mesma van A mesma coisa Tudo A única coisa que muda É que tipo assim A Freira Gordita Ela entrava na escola Estacionava na parte de baixo Tudo mais Aqui não Aqui ela vai funcionando Uma parte de areia E o portão vai abrir Ela vai colocar lá dentro Então a gente vai ter acesso A parte de fora da escola Isso que é muito legal A gente vai andar Do lado de fora da escola É como se fosse uma escola No meio do nada Não vai ter os muros Cercando a escola Não vai ter nada disso É como se fosse uma escola Mesmo no meio do nada Sem muros Sem nada Então a gente vai conseguir Dar a volta na escola Subir no telhado Fazer as coisas Do lado de fora Que isso é muito legal E vai deixar a gente Com muito mais medo Porque vai ser muito mais tenso A noite Dentro do game E a gente andando Em volta da escola Isso vai ser muito legal Eu tô muito ansioso Pra esse jogo Sério Também é um jogo Que fez meu canal crescer Lógico que eu tô ansioso Isso daqui Isso daqui Eu falei que eu não sabia Eu não sabia o que era Mas eu acabei lembrando No caso O quarto onde a Evil Nun Deixa a gente No começo do game Existe esse daqui Por quê? Porque quando a gente descobre O código Pra entrar nesse lugar A porta se abre Como se fosse uma passagem secreta E a gente acaba entrando Nesse lugar Entrando nesse lugar A gente tem que pegar Várias partes da máscara E colocar Pra descobrir Onde estão as crianças E descobrindo Onde estão as crianças A gente vai ter acesso Completo usando a máscara E usando a máscara A gente faz muita coisa insana Pra conseguir escapar Então essa parte É onde a gente abre A porta secreta Pra gente encontrar Peças da máscara Olha lá Descobrindo a senha Zero, zero Será que tem alguma data Aqui? Porque ficou correndo Ficou correndo O maior tempo Tá vendo? Porta aberta Aqui mostrando várias máscaras Representando as crianças Porque quando a gente desce No porão Com essa porta aberta Simplesmente a gente encontra Todas as crianças Trabalhando Pra ir volando Com as máscaras Porque elas usam a máscara Pra ficar cadeado Porque se elas conseguirem Fugir Elas vão perder a visão Ou alguma coisa assim Então elas Aqui tá mostrando as máscaras De todas as crianças Que são usadas, né? Aqui mostrando Ice Scream of Unan E Mr. Mitch Teve mais de 350 milhões De downloads Com certeza É muito mais que isso Não foi só isso Foi bem mais que isso Foi bilhões de downloads Os jogos são muito famosos Muito bom, velho Eu tô muito ansioso, velho Eu aposto que vocês também Devem estar muito ansiosos Se você tá ansioso Comenta aí Que eu quero saber Compre o jogo agora E junte-se a mim Nós vamos nos divertir muito Com certeza E o jogo acaba Não sei se tem como Comprar o jogo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah não Tem como adicionar Na lista de desejos Tá vendo? O jogo não foi lançado ainda Deixa eu dar uma Abertura aqui no game Jogo com acesso antecipado Dia 31 de outubro Então o jogo lança Dia 31 De outubro No dia do Halloween Então, mano Aguardem Com certeza Esse jogo vai ser insano Aqui tá algumas das imagens Que a gente pode ver Se liga Vamos dar uma olhada Nas imagens Ó que legal, velho Praticamente Tá tudo destruído, né, mano Dentro da Do jogo Ó a parte de fora Que eu falei pra vocês Praticamente Fica numa montanha A cidade tá aqui E a escola tá na montanha Esquecida pelo mundo Tá ligado? A escola pegando fogo Que da hora, velho Muito bom Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Trailer da Evil Nun The Broken Mask Que lança dia 31 Com certeza a gente vai trazer aqui no canal E vai ser muito insano Lembrando vocês Que dia 31 também lança O trailer oficial De Pop Playtime Então não percam, velho Então é isso Obrigado por tudo Comenta o cachorro do trailer Comenta o cachorro da volta Da Evil Nun E é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e fui